Uma localidade com um destacado valor histórico, paisagístico e cultural. O município de Santa Tereza, fixado no Vale do Itacoari, foi um dos primeiros a ser habitado pelos imigrantes italianos que chegaram no Rio Grande do Sul no final do século XIX. Hoje, o local conta com pouco mais de 1.700 habitantes. Um conjunto de edificações antigos, tombado pelo patrimônio histórico nacional, ajuda a preservar essa memória tão arraigada na localidade. E de que forma uma comunidade como essa se identifica com o lugar onde ela vive? E onde entra a preservação da memória patrimonial nesse processo? Essas são algumas das questões que a gente buscou na última reportagem da série Arquitetura e Memória. O núcleo urbano do município de Santa Tereza fica a 30 quilômetros da cidade de Bento Gonçalves, dentro deste vale montanhoso. A zona urbana conta com dezenas de casarões antigos, construídos no final do século XIX e início do século XX. Aqui nesta casa funcionava uma fábrica de gaitas de propriedade de César e Maria Savoia. O casal trouxe a técnica de produção do norte da Itália. Este outro prédio foi um dos primeiros a ser construído na rua principal e funciona como armazém de secos e molhados há décadas. Já esta outra construção abrigou uma fábrica de alambique até a década de 1960. Lugares como estes mostram que Santa Tereza guarda muitas histórias. Nesses prédios está retratado o passado, as pessoas que lutaram, realmente as pessoas que construíram Santa Tereza. A história do lugar interessou também aos integrantes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Em novembro de 2010 o Instituto tombou esta área como de interesse cultural, histórico e paisagístico nacional. A importância do tombamento é o reconhecimento para o valor dessa relação da cultura edificada com a parte natural que está em seu entorno. É, as belezas deste pequeno vilarejo não estão mesmo apenas nas edificações. Aqui a natureza é elemento-chave para compor o cenário. As construções têm limite de altura para permitir que as árvores do Vale do Taquarim sejam sempre o pano de fundo. E entre uma casa e outra, este espaço foi propositalmente deixado assim. As casas são construídas no alinhamento frontal dos lotes, mas todos eles têm recursos laterais. É justamente essas janelas que se criam para a paisagem. Essa relação, então, do ambiente consumido com a vegetação. Segundo o IFAM, o conjunto edificado de Santa Tereza representa o período de pujança econômica vivido pelos primeiros migrantes que aqui chegaram. E esta mesma paisagem adquire relevância cultural, pois registra a história de diferentes gerações. Dona Irina é a prova disso. Basta que a aposentada olhe ao redor para que as recordações venham à memória. Quando eu saía de casa, que eu vinha para a escola, ou mesmo que eu vinha fazer compras, eu sempre entrava na Casa Laúde porque as latas, as bolachas que eles vendiam eram em latas grandes. Então eu comprava uns 20 centavos, 10 centavos. E ao olhar para estes prédios, Dona Irina lembra também de quando começou a participar da vida festiva da comunidade. Nós viemos para um baile onde atualmente a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no porão, eles faziam os bailezinhos aqui na cidade. E eu me lembro do primeiro baile com quem eu dancei pela primeira vez e que nós fomos tomar uma taxi. Isso eu não esqueço nunca. A diversidade na arquitetura das casas mostra que cada um dos imigrantes, italianos e poloneses que aqui chegaram, fez questão de registrar a memória do seu lugar de origem. O porão deste prédio já foi utilizado como depósito para mercadorias do antigo armazém da família Stringini. A construção tem características típicas do período neoclássico, um estilo que valorizava a moderação e o equilíbrio. Os excessos na decoração não eram permitidos. Atualmente, é a Prefeitura Municipal que funciona aqui. A cultura italiana não é só de Santa Teresa. Essa cultura de construções desse porte que a gente tem aqui no nosso município não reflete apenas a nossa cultura, mas reflete a cultura de toda uma região e de toda uma comunidade de italianos que a gente tem em todo o Brasil. A igreja, com um campanário de 45 metros de altura, também está dentro da área protegida por lei federal. Santa Teresa é uma terra de tranquilidade e beleza que usou a arquitetura para formar a identidade e preservar a memória de um povo. Esse é o grande desafio, fazer com que essa comunidade entenda o valor do que ela tem e que é representativo, na verdade, de uma leva grande de imigrantes de toda a região e que outras cidades já perderam, lamentam que perderam e não tem mais retorno. Então, eles têm essa possibilidade. E vale a pena, com certeza, conhecer pessoalmente essa localidade histórica. O UCS TV Notícias de hoje termina aqui. Na segunda-feira, você confere a realidade de alguns moradores de rua que vivem em Beto Gonçalves e também o aniversário de 50 anos do curso de letras da UCS. Eu espero que você tenha um ótimo fim de semana e a gente se vê. Transcrição e Legendas Pedro Negri